O Ney Jorge, presidente do Sindicato de Bares e Varejo, está aqui nesse evento do Visite São Paulo. Importante a participação sua nesse negócio aqui? Ah, sempre importante, né? Ainda mais porque o setor vive do turismo, né? E o turismo hoje em dia é referência no Brasil. Então a gente tem que participar cada vez mais dos movimentos turísticos, né? E acho que é hyperimportante esse momento aqui agora, na retomada da economia que está tendo agora, né? A gente está voltando as feiras, voltando a parte de doutoraria com quase 90% de capacidade de ocupação. Os restaurantes estão crescendo, o mundo, o faturamento está vindo junto. Estão passando por um momento positivo, acho que no país. A gente está conseguindo agora entender, né? Passando aquela turbulência toda. Estou num momento muito favorável, estou achando, assim. A gente está vindo com bons olhos daqui para frente o setor do turismo. Ney, muito obrigado. O programa está sempre à sua disposição. Eu vou fazer uma visita para você, que já me chamou várias vezes, mas eu vou lá. Cacá, você é um querido. Você, além de ser um grande amigo, é um irmão. Você está sempre convidado, o Sindicato está à sua inteira disposição. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu empenho. E você faz parte desse engajamento turístico no Brasil. Parabéns, Cacá. Obrigado, obrigado. A gente continua. Até já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.